Fala galera, Corinthians da Massa aqui, sem enrolação vamos a mais notícias do Timão. Mas antes não esqueça de se inscrever e deixar seu like. Claudinho do Zenit volta a ganhar força em gigante do Brasileirão, meia é avaliado em 100 milhões de reais. O meia Claudinho do Zenit voltou à pauta do Corinthians para o ano de 2023. De olho no mercado, o Corinthians busca se reforçar de olho na próxima temporada de futebol brasileiro. Claudinho tem 25 anos de idade e voltar ao Brasil, em 2023, é uma grande tarefa. Avaliado em mais de 100 milhões de reais no mercado, o Zenit não tem intenção de negociar um de seus grandes nomes e para um acordo com o Corinthians acontecer, Claudinho teria que acionar a suspensão de contrato, direito que a FIFA disponibilizou para atletas que atuam na Rússia ou Ucrânia, por conta da guerra que acontece entre os países. O interesse do Corinthians no futebol de Claudinho não é de hoje. O clube paulista olha há muito tempo para a possibilidade de contar com o futebol do meia, mas sabe que um acordo é inviável neste momento. A informação do interesse é do GR Globo. Além do Corinthians, há mais clubes do Brasil de olho no futebol de Claudinho, visando um possível acordo para 2023. No entanto, todos os interessados sabem que um acordo é praticamente impossível. No mercado, Claudinho é avaliado em 100 milhões de reais. O Zenit, por sua vez, tende a pedir mais montante em meio às possíveis propostas. E você torcedor alvinegro, o que acha da contratação de Claudinho no timão? Deixe sua opinião nos comentários.